De acordo com a pesquisa, o valor gasto pelo consumidor chega a superar 2% do que ele realmente ganha. Mas apesar dos dados do estudo, aqui em Salvador as pessoas parecem que estão tentando se reeducar financeiramente, usando estratégias para controlar os gastos. Dana Marlene, a senhora se acha muito consumista, gasta mais do que recebe? Mais do que recebo, não. Mas sou consumista, sou. Entendeu? Porque eu sempre gasto dentro do meu limite. Normalmente eu dividir as coisas, né? Se eu for comprar algo no cartão, que normalmente eu compro no cartão, eu compro já visando um total. Suponhamos que eu faço uma média de que eu posso gastar 200, 200 reais, eu divido duas vezes, pago 100, 100, separado. Não chego a gastar um valor que eu não posso pagar depois. Mas além desse descontrole nos gastos, de acordo com alguns especialistas no assunto, a crise financeira encolheu a renda da família brasileira. E eles não estão conseguindo arcar com seus compromissos. É um prejuízo para o país e está acontecendo. Agora são dois os motivos pelos quais as pessoas estão gastando mais do que têm. Um deles é compulsório, é uma doença que é o consumismo. As pessoas não conseguem se conter e objetivamente gastam mais do que podem. E o outro, esse sim é contextual, é do momento, está vivendo o país todo, é a depressão que nós estamos envolvidos. O número de desemprego aumentou significativamente, o número de desempregados, portanto, aumentou. Então a gente está vendo a substituição de quem tem carteira assinada por quem não tem carteira assinada. As rendas das pessoas estão caindo. E mesmo no mercado formal, as correções salariais estão sendo num ritmo inferior. Pois é, pelo visto a palavra-chave para mudar esse cenário é adaptação. Mudar e adaptar padrões. Sempre é a melhor escolha. Controlar dívida é difícil. O que a gente ganha é muito pouco em relação ao que a gente gasta. Nós vivemos num país extremamente consumista e que tudo é muito caro. Viver no Brasil é muito difícil. O que eu acho que a gente tem que fazer é para se programar, para poder consumir. Senão vira uma bola de neve. Como é que você faz para se programar, se planejar? Planilha. A gente faz planilha e aí a gente faz planilha em casa para poder ter uma base do que a gente vai gastar naquele mês e o excedente com o que a gente pode gastar.